Música Eu sou apaixonado, eu venho por você Há muito tempo por esse momento eu espero Pra te ver a glória e a minha paixão Você é a única vida pra mim que eu quero Venha, meu bem, ser a dona do teu coração Mais um Jefferson Ei, ei, você Ouça o instante Eu estou aqui pra dizer Eu quero te ver Ei, ei, você Ouça o instante Eu sou apaixonado, eu venho por você Há muito tempo por esse momento eu espero Pra te ver a glória e o segredo da minha paixão Você é a única vida pra mim que eu quero Venha, meu bem, ser a dona do meu coração Venha, meu bem, ser a dona do meu coração Venha, meu bem, ser a dona do meu coração Venha, meu bem, ser a dona do meu coração Venha, meu bem, ser a dona do meu coração